Antropomorfismo Bem, antropomorfismo é a nossa capacidade de dar significado humano a objetos e animais. E no caso dos cavalos, isso é absolutamente nocivo. Um exemplo é quando o cavalo tem uma doença de cocheira, isso acontece muito na internet, a pessoa filma, coloca uma música por trás e posta dizendo Ah, o meu cavalo sabe dançar! Não, ele não sabe dançar, isso é uma doença, ela é grave. O seu cavalo precisa caminhar, ele precisa de espaço e ele aprendeu a fazer isso porque não tem espaço. Ou ele anda como ele pode dentro da cocheira. Um outro exemplo, eu vi recentemente um policial força um cavalo a se aproximar de uma banda de metais. Metais é muito agressivo e muito violento para os ouvidos sensíveis dos cavalos. E quando ele faz isso com os pés, as pessoas dizem Ah, ele estava dançando! Alguém chegou ao absurdo de dizer que o cavalo estava fazendo moonwalker. Não, ele não estava. Ele estava sendo forçado a fazer uma coisa que ele não queria. Um outro exemplo, talvez mais inocente, é quando o cavalo estimula a bolsa de Jacobson, ou órgão vémero nasal, e mostra os dentes. E a pessoa diz, ah, ele está sorrindo para mim. Na verdade, o estímulo do órgão vémero nasal é para sentir um odor que está distante, ou porque tem um odor muito forte perto dele. Provavelmente a pessoa chega na cocheira com um perfume muito forte, e o cavalo pode fazer isso. Eu não estou dizendo que os cavalos não têm emoção. Pelo contrário, eu acredito inclusive que eles têm emoções tão parecidas quanto a nossa. Mas eles apresentam essas emoções da maneira deles, e não é de uma maneira humana.